O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, fizeram nesta quinta-feira uma vistoria no projeto de integração do Rio São Francisco. Os ministros vistoriaram as obras das barragens que fazem parte do trecho final do Eixo Norte, localizado entre os estados do Ceará e Paraíba. O projeto de integração do Rio São Francisco está em pleno andamento e 9.500 pessoas fazem parte da força de trabalho. Quando concluído, o empreendimento vai garantir a segurança hídrica de mais de 12 milhões de pessoas.